Rapaziada, a partir de agora mais um vídeo De volta a cidade de Cachoeirinha Se inscreva, dê um joinha É mais uma pegada do nosso trabalho no Youtube O Rei do Amiduim, tamo junto Essa manhã de quinta-feira, se inscreva Dê um joinha, é mais uma pegada Do nosso trabalho no Youtube Do Rei do Amiduim, um abraço pra todo mundo É mais uma pegada Homem da Celaria Brinox Tudo pra você Arrei o acessório em geral, meu culpado Benedito, a partir de agora Mais um vídeo, agradecer também você que vai construir Atenção ao construtor Atenção às empresas que querem comprar Laje direto da fábrica O material De construção, tudo em seu lugar, vai pra JCL JCL é uma Logra diferenciada em caro ouro, é uma tradição Que se renova, a partir de agora mais uma pegada Também ao nosso amigo Sérgio, do Capim Açú E Capim Curumim Aproveita o inverno aí, vamos plantar Capim Curumim, se preparar Para o próximo verão Telefone de Sérgio está na tela do nosso vídeo Vamos pesquisar Vaquejado, dá uma giradazinha bem devagarzinho Cavalo avaliado em quanto? Essa é o cavalo de quanto, boizinho? 15 mil Muito bem, olha aí Volta pra cá Olha aí Está aí a pegada Primeiro cavalo Para venda Olha aí Muito bem Está aí Para aí patrão Falou quanto? 2.500 Bom de andar, né? Mansinha aqui É um potro ainda Tem que vir aqui ou tem que contar o telefone? Vamos botar agora Ela já está prontinha já? Olha aí Dá uma giradazinha Vai lá e volta Para nós pegar o telefone Olha aí Iniciando mais uma pegada do nosso trabalho Está aí Uma éguazinha mansa Tem que ajeitar ainda A gente sabe disso Olha aí Meia desorganizadazinha Mas eu acabo de ter que ajeitar Dá uma geral no doma Para ficar na moda Vamos pegar o contato Pronto Para aí potência Vamos olhar aqui de frente Aqui o animal de frente É uma égua bacana Qual é a raça? Manga larga Bonita Olha aí Está de show Luiz Henrique Bom dia, né Luiz? Quem quiser ligar para você Qual o contato? 879-81-60-6841 Lembrando que é do zap DDD-81-87 87 087 Muito bem A gente agradece Dá mais aí Dá uma girada aqui Fica com as imagens É a pegada do amidoim A gente agradece Estamos juntos Valeu minha joia Chico, bom dia, né? Está com esse animalzinho para vender Dá uma giradazinha, Chico É um potrozinho, hein? Qual é a raça? Quarto de milho Está arrumado aí o bichão Arrumado aí Meio culpado, Chico Vai girando Ô Chico, tem que vir aqui, né? Tu está aí com esse Ou tem outro Vamos pegar esse aí Vem, potência, para cá Vai girando Esse é um potrozinho É uma potrazinha Quarto de milho também, né? Arrumadazinha Bem novinha Qual o valor dela? 700 reais Aí, um precinho bom 700 Gira a mão um pouquinho Meio culpado, hein? Olha aí 700 reais Dá uma giradazinha para lá Olha, arrumada a bichona, viu? Muito bem Olha aí 700 reais Vem falar com o meu culpado, né? Quanto mês de nascido? Oito meses E esse é bichão E o bichão aqui é quanto? Esse aqui é quanto? Dois mil reais Dois mil reais Nesse caso Chico, tem que vir aqui Não tem telefone não, né? Tem ou não? Tem que vir aqui Falar com o meu culpado Tem que vir aqui Valeu, minha joia A gente agradece aí Tamo junto Fica aí com as imagens Do meu amigo Chico Dois mil E setecentos reais Né, potência? Olha aí Dois mil e setecentos reais O potrinho Gira aí, meu culpado Para nós ver ele Para encerrar a imagem com ele Olha aí, ó Valeu, meu culpado Um abraço aí Tamo junto, viu? Valeu, minha joia Outro, né? Gira com ele, culpado Aí, ó Aí Gira ele devagarzinho aí Vai para o lado de lá Lá Aí Vai girando ele Olha isso Arrumadinho aí, ó Cozinha palomino Olha aí, ó Dois mil, né? O telefone é o mesmo Aí, o telefone é o mesmo Do meu patrão aí, ó Valeu, minha joia Tamo junto Do Da cidade de Caruaru Quer comprar cavalo? Vem pra cá Quinta-feira Vamos passar a programação? Quinta-feira Caruaru Aliás, terça-feira Caruaru Quinta-feira Cachoeirinha E no sábado aonde? Lá em Vitória, né? Olha aí, ó Não falta a oportunidade De adquirir, né, seu Marco? Não Bora agradecer o pessoal E quem quiser comprar cavalo Você vai ligar pro senhor Bom dia, gente Quem quiser comprar cavalo Você vai ligar É 9265-6021 Prefixo 811 Caruaru, Pernambuco Valeu, seu Marco Com um abraço A gente segue direto da feira Hoje tá a feira bem movimentadazinha Tá o pessoal aí É Vendendo Trocando seus animais Vamos pesquisar mais coisas É É uma pega grandona Uma bicha dessa Com cruzamento Com cavalo de qualidade Nasce coisa boa, né? Olha aí, ó Nasce um Nasce um bicho bonitão Vai girando Olha aí, ó Arrumada Em plena produção, né? Tem que vir aqui Ou tem que contar o telefone? Falar com o meu cumpade? Tony Tony Tony, um cruzamento De uma bicha dessa Com cavalo de qualidade Nasce um burro Ou uma burra mineira De padrão, né? É, com certeza Nasce na medida mesmo Tanto faz nascer um burro Como uma burra Meu filho tá querendo quanto? Dois quinhentos Peço dois quinhentos nela Troca no risco no chão, hein? Eu troco desse boné Do senhor, se eu quiser Ô, véi duro Cé, volta, volta, né? Com certeza Muito bem, tá aí Valeu, meu cumpade Tamo junto Vem pra cá Tu mesmo repreende o Diogo Olha aí, ó São dois, três, né? Esses dois podozinhos Olha aí, ó Novinho Olha aí, ó Olha aí, ó Opa Na razão de quanto aí? Fiz um cavalo puro Com as vexas mistícias Olha aí, o cavalo impuro Porinho novo pra ajeitar, né? Olha aí, ó Vamos se aproximar aqui Vem, volta Isso, volta pra cá O valor é quanto, Potência? O valor é dois pontos Dois mil reais Dois pontos Olha aí, coisa linda aí Olha aí Aqui, olha aí, ó A pegada começou a festa agora Olha aí, iniciando Disposto, né? É ligeiro Bom de quê? De vaquejada, é? É de esteira É de esteira Vem pra aí, ó Tá aí a pegada aqui, ó É show Vem pra cá Direto da feira De cachoeirinha Nessa manhã O valor é quatro mil O valor é quatro mil Pronto em esteira Muito bem Vamos pegar Quase de novo Quase de sete anos João, bom dia, né? Quem quiser ligar pra você Qual o contato? Bom dia aí Bom dia pra quem assiste o canal Pra todos aí Quem quiser falar comigo O João Vaqueiro é Nove, sete, vinte e sete Trinta e um, nove, quatro Fala João Vaqueiro Oito, um, viu? Dá um cavalinho pra vaquejada Amansar Domar, né? Domar a cavalo também Ele é desenrolado Dá mais outro giro Com o padre João Olha aí Aí ficam as imagens A gente agradece aí De coração João é uma figura Olha aí Tamo junto Olha aí a pegada Gira pra cá Volta Olha aí Quatro mil reais Estamos juntos Mais dois cavalos Gira aí, patrão Olha aí Um palomino Cavalinho já pronto Duas fêmeas Duas poutras Que serve também Pra cruzamento, né? Aí, ó Serve pra cruzamento Novinha Quanto pela outra? Três mil e outra Dois e seiscentos? Mil e seiscentos Aí, pra você Pra o cruzamento E esse teu não, né? Esse teu aí não Isso pra vender teu não Quanto? Mil e quinhentos reais Tá aí, ó Dá uma giradazinha A mão um pouquinho Pra gente mostrar bem direitinho Pra vocês Olha aí, ó Vem pra feira de cachoeirinha Pegada diferente Tamo junto, olha aí, ó Telefone pra contato Tem que vir aqui Tem telefone Vamos pegar o telefone do patrão Não é minha joia? São uma potrazinha Da carroça É isso O outro Já é de esteirazinha Quem quiser ligar pra você Qual o contato? DDD é 8191717335 É Edvaldo Valeu, Edvaldo A gente agradece Aí, tá aí, Edvaldo Vem pra cá, né, Edvaldo? E essa sua também tá disponível Os três, né? É os três aí A gente agradece aí Meu cofado, Edvaldo Tamo junto Uma éguazinha parida, né? Do cigano O cigano mudou de função agora Tá vendendo cavalo Quer quanto, cigano? Mil parida Mil reais paridinha, né? Gira pra lá Ó, eles que Eles vão vender pra ir pra Tate Vender pra Tate Drink lá em Caruaru Aí, pra Tate Drink Aí, pegar os mil Gachatudim, né? Gachatudim, você também vai Bom, aí O rei deve também Dá convidado Aí, pra Tate Drink O Tate O Pepeu, né? Um dos dois É, ó Aqui, ó Mil reais Aí, ó A gente agradece Se inscreva Dê uma joinha Vai vender rapidinho, né? Ó, aí Vai vender mil reais Vai vender rapidinho Já tem 900, né? Já tem 900, ó Tá aqui Hoje Vista na feira O que é que tá achando Do movimento hoje? O movimento tá até bom Não, não tá Que nem a feira De quinta-feira passada Mas tá bom Mora aqui Cria ou tá passeando? Tô passeando Tô só de passagem Mora aí Mora em São Paulo Mato Grosso Mas hoje eu tô Por aqui Morando aqui Mas a família daqui, né? Minha família daqui, é Tá de férias Vem passar uns dias aqui Não, vim morar Vim de morada Oi? Oi, tô de morada Ah, vem de tudo Aqui na cidade ou no sítio? É, faz parte da cidade É vizinha É encostadinha aqui É um distrito, né? Valeu, minha joia Boa sorte Boas vindas Tamo junto Tá aí o foguinho Que é uma simpatia Olha lá Aqui, vamos lá Ei Aí reconheceu a paternidade dele Foi? Mas gastou o resígio Tchau, a calcinha dele Mentira Debe assim pra aí Debe assim pra aí Esse foi o quê? Foi as primeiras peadas antigas, né? Mas tem mais velho que esse ainda Hein? E aí? Nas coxas dele Mó, rapaz Ó o foguinho Valeu, minha joia Cavalo aí de vaquejada aí, ó Gente, isso é cinco parcelas de 25 mil A venda É brincadeira É diferente Qual é a raça dele? Quarto de milha Quarto de milha com? Quarto de milha puro É o breque? Ah, é diferente Olha aí, show Agora vamos fazer uma comparação Um cavalo desse na real hoje Quanto seria o valor? A vista? Em torno de 200 mil, né? Pra gente, pra você ver Porque não existe cavalo de vaquejada Por 20, 30 mil não Só pra correr os bolãozinhos Agora na vaquejada lá Do parque Milane Tem que ser assim, ó 200 conto Teu nome, né? Valeu, meu copadeitor Tamo junto Rapaziada, a gente agradece aí Mais um vídeo De volta à feira de cavalo Aqui em Cachoeirinha Se inscreva Dê o joinha Foi mais um trabalho Do Rei da Amiduim Um abraço pra todos Até a próxima semana Se Deus quiser Tamo junto